Olá, pessoal! Bem-vindos agora à nossa aula 2, 3, né? É 3, só que agora a gente vai falar do grupo 2. Então, não sei, não sei. Vamos lá! Vou me diminuir aqui, como sempre, já me acostumei a essa ideia. E agora vamos, então, falar do grupo 2, né? A aula, aqui vocês veem que temos um 2zinho, que é a flexão de verbos, aula 2, ok? Então, do shikatsu yoke ni. Vamos lá! Vocês já viram a aula 1, né? Do grupo 1 e a primeira aula de introdução, que foi um panorama geral sobre flexão de verbos, né? Espero que vocês tenham assistido. E a gente falou um pouquinho sobre essas flexões gerais e a gente viu esta tabelinha, né? Que deu uma ideia geral do que a gente já conhece, né? Então, aru, vocês já entenderam, né? Que esse é o grupo 1. Agora a gente vai ver esta parte intermediária, que é o grupo 2. E tem o grupo 3, que é este, os irregulares, né? A gente vai ver na aula que vem. Então, vamos ver essa parte 2, que é o grupo 2. Então, temos o Silvio Santos aqui, né? O grupo 2. Vamos fechar as portinhas do grupo 1 e do grupo 3. Então, o grupo 2 tem bastante verbo, né? Vem que tem uma galerinha aqui. O grupo 2 tem bastante verbo, tá? Mas acho que não chega a ser tanto que nem o grupo 1, mas é bastante. Ok? Então, o grupo 2, rosinha. Vamos lá. Como sempre, temos a nomenclatura vai-pera-pera, né? Vai-pera-pera, então, é o grupo dos ru-preguiçosos, tá? Então, o grupo dos ru-preguiçosos. Por que isso? Vamos lá. Então, o que acontece? No caso do grupo 2, acontece que só existem verbos que terminam com ru. Só ru. É o grupinho dos ruzinhos, né? Então, não deixa entrar se for mu, se for ku, se for gu. Não, não entra. É só ru. São seletivos. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo conhecido que é o iru. Iru, que fica imasu. Fica imasu, né? O que aconteceu? Ru caiu fora, né? Então, ele deixa entrar ru, mas ru cai fora. Que estranho. Então, ru some. Mas não é qualquer tipo de iru que entra. É o iru ou eru, né? Então, iru e eru. Então, só iru e eru que entram. Então, i e. Tá? Então, o que acontece? O ru da última sílaba some, né? É isso que a gente viu. Então, o ru some e deixa o i e o e sozinhos, né? Isso que acontece. O i e o e, eles permanecem e o ru vai embora. Ele some. E todos terminam com iru ou eru, tá? Por exemplo, temos alguns exemplinhos aqui, só para a gente ter uma ideia do que se trata esse iru e eru. A gente já meio que tem uma noção por causa do grupo 1, que apareceu aquele aru, ouro e uru, né? Então, por exemplo, no caso de iru, a gente tem okiru, iru, shinjiru, nobiru, né? Então, na sílaba anterior ao uru, tem uma sílaba que tem o i, né? Nobiru, shinjiru, tem o próprio iru e okiru, né? Etc. No caso de eru, tá? Beru, deru, neru, ageru, tá? Etc. E, no caso das outras, outras vogais, né? No caso, aru, uru, ouro, é só, só aparece no grupo 1, tá? É nelas, no grupo 1 que elas vão aparecer. Ok, então fica selecionado, né? Iru, eru, grupo 2. Aru, uru, ouro, grupo 1. Elas se separaram, né? Ficaram independentes. Independentes, uma das outras. Ok, vamos lá. Como é que vai ficar nesse caso? Vamos ver três verbinhos com iru primeiro. Miru, miru, verbo básico, né? Ver ou assistir. Miru. Então, não vai acontecer, nesse caso, que nem a regra do grupo 1. Não vai ficar mirimasu, né? O uru não vai virar ri. Ele simplesmente vai cair fora e vai ficar o quê? Eu vou ter que escrever aqui, ó. Vai ficar mi-masu. Mimasu, né? Fácil. Porque não precisa nem pensar em transformar o uru em ri. Mimasu, né? O uru cai fora e fica mimasu. 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 Okiru, acordar. Okiru. No caso, o uru também vai cair fora. Okirimasu, né? O ri. Vai cair fora e vai ficar o kimasu. Okimasu. Okimasu. E o iru, que tá aqui já, né? Não vai ficar irimasu. Irimasu é um outro verbo, tá? Não esqueçam ele por enquanto. É imasu. Nossa, ficou torto aí. Imasu. Imasu, tá? Então, alguém está imasu. Imasu. Koko ni imasu. Koko ni imasu. Eu estou aqui. Ok? Então, se eu quiser dizer, por exemplo, assista o anime todas as noites. Por isso, eu acordo tarde. Não é verdade, mas tudo bem. Conheço de gente que é assim. Então, maiban anime o imasu. Dakara osoku okimasu. Maiban toda noite. Maiban. Lembra que a gente falou mainichi. Mainichi é todos os dias, né? Aqui, maiban só tá especificando que é todas as noites. Maiban. Maiban, ban. Ban é noite. Maiban anime o mimasu. O, porque eu assisto. Se eu assisto, eu assisto algo. Anime o mimasu. Dakara, por isso, né? Por esta razão, por isso. Osoku, tarde. De forma tarde. O advérbio. Osoku, okimasu. De forma tarde, eu acordo. Okimasu, né? Então, os verbos aqui. Mimas, okimasu. Tá? Miru, mimasu. Okiru, okimasu. Mimas, aí. Aí, segui, wa? Taberu. Taberu. Ah, o melhor verbo. Taberu não é taberimasu. Fica? Ta-be-mas. Tabe-mas. Tabe-te. Tabe-te-ください, né? Tabe-mas. Tabe-mas. Eu como, né? Tabe-mas. 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 Você come carne? Sin? Como? Ou? No, non como? 肉を食べますか? はい食べます 家食べません 肉肉? carne? 肉を食べますか? はい食べます 家食べません Ok Algumas frases 起きる 起きる 家に起きますか? なんじ なんじに起きますかな? なんじ 집30r Dick に起きますか? なんじ なんじ seu als Horas. Então, nanji. Horas. O que, né? Nanji. Nanji ni okimasu ka? Posso falar também? Nanji ni okiru? Que hora você acorda? Aí eu posso responder, sei lá. Shichi ni okimasu. Shichi. Sete. Shichi ni okimasu. Acordo às sete horas. Mentira. Sei lá, se eu acordo nove, né? Kuji ni okimasu. Puji. Se... Sei lá, acordas... Três. Sei lá. Três da manhã. Sanji ni okimasu. Igual o sanji. Às vezes eu acordo, o gato me acorda às três da manhã. Sanji ni okimasu. Iru. Doko ni imasuka? Doko ni imasuka? Onde você está? Doko ni imasuka? Doko ni iru? Doko ni iru no? Ou só. Doko iru? Doko iru no? Então, doko. Onde? Ni. É o locativo. É a partícula de local. Doko ni. Em que lugar? Imas. E estar. Taberu? Comer. Taksan tabemasu. Ah, eu como um monte. Taksan. Bastante. Em quantidade. Taberu. Taksan taberu. Neru. Neru. Dormir. Osoku nemasu. Durmu. Tartu. Tá? Durmu. Tartu. E, claro que nem tudo são flores. Como sempre, existem exceções, né? Existem, então, exceções de iru e eru. Ou seja, nem todos os verbos que são terminados em iru e eru são do grupo 2, né? Existem alguns verbos que terminam em iru e eru que são do grupo 1. Ou seja, são aqueles verbos que não quiseram fazer parte do grupinho do grupo 2. Não quiseram largar o uru deles. Quiseram que o uru virasse iri. Olha só. Pois é. Então, alguns foram lá pro grupo 1. O que aconteceu com eles? Vamos ver quais são eles, tá? Eu coloquei alguns, tá? Mas são poucos. Não se preocupem. Esses são os mais comuns que aparecem no início, né? E são os que mais se usam, assim. Não são muitos mesmo, tá? Eu botei os mais comuns mesmo. Kaeru. Isso aqui é muito comum, tá? Kaeru. Retornar. Retornar. Ou voltar. A palavra kaeru também é sapo, tá? Sapo. Mas não escreve assim, tá? Mas é kaeru também. Kaeru é sapo. Então, kaeru. Retornar. Se a gente fosse pensar do modo do grupo 2, né? Ia ficar kaemasu, né? Igual taberu. Tabemasu. Kaeru, kaemasu. Mas não é kaemasu. O que acontece? Em vez de kaemasu, o uru, ele vai virar ri. Ah, então, kaerimasu. Por isso que eu falei que a gente tem que passar cotonete, tá? Tem que acostumar o ouvido com certas coisas. Não ficar tão preso em regras, tá? Existe, eu fiz esse vídeo, né? Com regrinhas e tal. Mas por isso que eu fiz o primeiro vídeo, pra gente acostumar o ouvido. Tá bom? Então, preparem. Todas as aulas, preparem um cotonetinho, tá? Limpem, tirem as caquinhas. E vamos escutar direitinho, tá? Kaerimasu. Kaerimasu. Tá? Então, retornar ou voltar, kaerimasu. Volta pra casa, né? Kaerimasu. E não kaemasu. Kaemasu é outra coisa. É conseguir comprar. Tem a ver com kaimasu. Só que kaimasu é conseguir comprar. Outra coisa. É outra感じ. Então, kaerimasu. É retornar. Tá? Voltar. Shaberu. Shaberu. É falar, papiar. É um falar mais de blá, 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 blá. Ficar papiando. Tá? É o chatting do inglês. Shaberu. Pode ser falar também, mas é um tipo... É o blá, blá, blá mesmo. Tipo ficar papiando com os outros. Shaberu. Shaberu. É um verbo bem informal. Então, shaberu, em vez de ficar shabemasu, fica o quê? Shaberimasu. Tá? Shaberimasu. Shaberimasu. Tá? Shaberimasu. Hashiru. Hashiru também é um verbo muito comum. Correr. Tá? Hashiru. Em vez de ficar hashimasu. Fica o quê? Hashirimasu. Hashirimasu. Tá? Hashirimasu. Então, u... Gatinho está correndo. Neko ga hashirimasu. O cavalo está correndo. Uma ga hashirimasu. Hashirimasu. I... Kiru. Kiru. Kiru é cortar. Psh. Tá? Ou... Kiru. Nossa, eu pensei do jeito mais... Cortar com a espada. No dia a dia, a coisa mais comum que a gente corta é com a tesoura, papel. Você ainda não, vou lá com a espada. Acho que é muito anime. Então, kiru. Kiru. Cortar. Tá? Então, em vez de ficar kimasu. Né? Isso seria o kimasu. De vir. Kiru. Vai ficar kirimasu. Kirimasu. Tá? Então, todos esses... Uru. Virou ri. Tá? Então, kirimasu. Kirimasu. Tá bom? Então, kaerimasu. Shaberimasu. Hashirimasu. Kirimasu. Tá? Então, kaeru. É tipo o onigiri do Zoro, né? Tem a... O... Ah, como fala? Trocadilho, né? De onigiri. É esse kiri. De kiri. De cortar, tá? Ah, é isso. Lenshu. Vamos corrigir no vídeo anterior? Do grupo 1. Nado todos os dias. Mai niji. Oyogimasu. Oyogimasu. Oyogu. Oyogimasu. Vai pra onde? Doko ni iku? Ikimasu ka? A criança lê livro. Kodomo wa hon wo yomu. Yomimasu. Entendo bem. Yoku. Wakaru. Wakarimasu. Wakaru. Wakarimasu. Ok. Agora, do grupo 2. Você come sashimi? Sim, eu como. Então, sashimi, né? Comer. Papeio com meus amigos. Ó, papear. A que horas você dorme? Hum, dormi. Onde está o senhor Marcos? Hum. Ok. Nesse caso do onde está, tem duas formas de falar, tá? Usando o verbo estar e tem o outro. Vamos ver quem consegue. Vamos ver quem consegue. Quem conseguir vai ganhar dois corações. Mentira. Só dá pra dar um coração. Mas eu dou um a mais. Não, no comentário. É isso, então. Antes que o cara estava a editar, a gente se vê no próximo vídeo, que é o grupo 3. Ok? Ai, é isso? Ai, esqueci, que eu falo. Ai, é pra sinta através de etc. Até. Fala. Obrigado, vou askeda.